Brunão, não é minha culpa porque dou Milk e Ghost nas Julianas atrás da lixeira e os Mikeia Provedor beijam e choram depois, enquanto criam meu filho que mere os máximos. Don't hate the player, hate the game. Então, galera, é o que eu falo pra vocês, brother. Inclusive, tem uma galera que não entende aí o surgimento dessa expressão. O problema é justamente das Julianas aí que desde tempo imemoriais, né, brother? Isso não é de hoje. Desde antes da gente nascer, desde a época dos nossos avós e, mano, dos nossos bisavós e tal, já tinha essa questão do cafajeste, tá ligado? Do camarada Don Juan, né? O camarada sedutor e tal. E o problema, brother, é que hoje em dia, cara, as coisas estão... Só que antigamente, antigamente, as interações românticas entre homens e mulheres eram mais direcionadas pra relacionamento. Porém, hoje em dia, brother, ninguém quer saber de nada, né, meu irmão? De um lado, essa questão aí das Julianas que, brother, querem ter essa fase aí de curtir a vida e tal, não sei o quê. E vão curtir a vida... Vão curtir essa fase com quem? Óbvio que não vai ser com um menino bom, Mikeinha, inocente, Luiz Felipe, o cara bonzinho. Esse cara vai ficar pra uma fase depois da vida, né? Vocês estão ligados nisso. E aí, o que acontece é isso, mano. Acabam saindo com esses caras cafajeste aí que os caras vão... Vão ficar ali por uma noite e os caras não vão querer saber, mano. E o complicado é que... Aí elas viram e falam, né? Ai, todos os homens são assim, nenhum homem presta e tal. Quando, na verdade, brother, tem uma fila de Mikeinha que ainda não tem uma chance com ela, mas as Julianas acabam colocando esses caras na friendzone e depois só vai dar alguma chance pra esse cara, meu irmão. Quando já estiver com 30, 30 e poucos anos e já vai estar aí com um ou dois chernobinhos aí, mano. Aí sim vai querer um menino bom pra criar, tá ligado? Mas aí, brother, é pra isso que a gente tá aqui pra educar vocês, né? Mas eu, de verdade, rapaziada, vocês... Mano, vocês já estão cansados de saber isso. Eu não acho maneiro você atrasar o lado de uma boa mulher, tá ligado? Assim como... Ou seja, se você é um cara que quer ficar aí na curtição, mano, vai sair com um moleque de Tinder aí que igualmente quer ficar na curtição, tá ligado? Porque senão, como que eu vou ter cara aqui, meus queridos, pra criticar as Julianas que fazem os meninos bons aí de otário? Não pode ter hipocrisia aqui não, meus queridos. E existe boa mulher, brother? A recíproca é verdadeira. Existe bom homem? Esse papo de vocês aí, mano. Exceção, mano. Tá, homem bom também é exceção, brother. Vocês ficam com esse papo torto. Esse argumento aí vocês não me ganham, mano. E nesse argumento aí vocês não me ganham, de jeito nenhum. Tô procurando rachadores. É, quero saber quem de vocês aí é honradinho, mano. Quem de vocês aí é honradinho e nunca trairia aí a Juliana? Dá licença, mano. Sou mó calzeiro, mano. E agora, coisa importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.